Olá, bom malta! Sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Hoje eu vou testar com vocês, assim, várias trendes do momento das redes sociais. Portanto, temos aqui trendes muito boas e temos outras, assim, não muito boas. Portanto, bora lá testar todas estas trendes. Eu criei este look, vamos ignorar a base um bocadinho mais escura, mas vocês já vão perceber o que é que aconteceu. Portanto, sem mais demoras, vamos lá começar. Então, bora lá começar a testar todas as tendências de maquilhagem dos últimos tempos. Vou começar por sobrancelhas, porque esta trend de sobrancelhas, honestamente, estou com um bocado de medo, portanto, vou fazer isto primeiro. Normalmente não faria as sobrancelhas agora, faria depois de fazer a pele. Só que como acho que a probabilidade disto não ficar bem é um bocado grande, principalmente no meu tipo de sobrancelhas, vou começar por este prazo. Então, a trende consiste basicamente em brow lamination, que é um processo estético, só que também está muito na moda fazer, assim, as sobrancelhas mais volumosas, mais para cima. Eu vou utilizar este gel de sobrancelhas, que é da Revolution, Makeup Revolution, que eu comprei mesmo para testar este género de maquilhagem tendência. Vamos lá ver como é que isto resulta. Isto, por acaso, vinha, este gel, vinha mesmo com um pincelzinho próprio, só que eu acho que eu perdi. Então, eu vou utilizar este que eu tenho. E vou começar por aplicar um bocadinho de gel e vou pentear assim as sobrancelhas para cima. Eu vi alguns TikToks que diziam que devíamos pentear primeiro para cima e depois para baixo, e depois para cima de novo, portanto, é isso que eu vou fazer, não é? Sim, eu não posso colocar demasiado para cima, se não estão a ver. Eu tenho as sobrancelhas assim, o pelo da sobrancelha bastante comprido, portanto, eu vou ter que adaptar isto assim um bocado ao meu tipo de sobrancelha. Também senti um bocado o Wolverine, mas está tudo certo. Sinto que estas sobrancelhas já resulta o melhor que esta. Pronto, agora vou deixar este gel secar um bocadinho, para depois eu conseguir preenchê-las. E eu hoje estou a ter um bad hair day, por isso é que eu estou de TOTO, com 1kg de gel, por isso eu espero que a maquilagem tenha resultado bem, porque senão vamos ter bad hair day e bad make-up day, que ninguém quer. Agora, aqui o gel de sobrancelha já secou um pouquinho, vou então preencher com o meu pote sempre, da L'Oreal. E tá, também não vou preencher mais, porque esta trenda mesmo não é suposto ficar demasiado preenchida à sobrancelha, é suposto dar aquele efeito de polinhos, estão a ver? E em alguns vídeos desta trenda eu vi que faziam a definição da sobrancelha agora com o corretor, outros não, eu vou fazer porque eu acho que vai até ajudar um bocadinho a ficar mais natural, acho que eu, não sei. Vamos experimentar. Então vou colocar um pouquinho aqui, aqui, e aqui, e aqui. Achei que fosse ficar pior, contudo, não acho esta maneira de preencher a mais simples, nem acho que seja o que me fica melhor, eu gosto de usar só pó, mas também vamos ver como é que depois resulta ao longo do dia. Agora, vamos para uma das trends de maquilhagem que eu estou com o baixo vento deste vídeo, para além das sobrancelhas. Estes aqui é mais porque pode dar bodegada, que é colocar a base em água, que eu estou aqui a encher um copo com água, que supostamente vai dar um efeito mais luminoso, mais natural à base, e vai ajudar muito na duração, segundo a teoria desta trend. Portanto, eu estou com dotes para deixar a base, sério, mas pronto. Aqui está o copo. Ai, sério. Acho que não vou colocar mais. Coitadinha da base. Eu, para caso, gosto imenso desta base. Portanto, olhem, espero que a trend seja boa, senão vou estar a desperdiçar uma das minhas bases preferidas. Então, já deixei a base a sentar aqui um bocado. Há uma parte que ficou lá em baixo, e outra que ficou aqui em cima, não sei se é suposto, mas... Bem, eu vou misturar. Que eu vi alguns vídeos a misturarem. Que nojo. Ai, sério, eu não creio que estou a fazer isto. Mas pronto, bora lá. Enfim, tenho aqui base por todo lado, portanto vou tentar... Sério, eu nem sei quem é que foi a pessoa que criou isto pela primeira vez, porque isto é a coisa menos prática à face da terra. Ai, credo. Tenho água a escorrer pela cara. Bem, eu acho que não vou meter mais. Mas eu tenho um bocado de base a mais na cara. Malta, esta base também está um bocadinho escura, porque eu estava bronzeada quando voltei da Grécia e andava a usar esta base e agora já estou a perder o bronze todo. Portanto, já está um pouco escura para mim. Vamos ignorar a cor da base. Já ajuda... Não se pois com o corretor já dão-lhe um jeitinho na cor. Assim, primeiras impressões. Não noto nada de especial. Esta base também já é muito boa, portanto... Talvez um bocadinho mais luminosa, efetivamente. Mas nada de especial. Aquilo que efetivamente vos estou a notar é que a pele está a absorver a base de certa forma ou a fundir a base com a pele de forma mais rápida. Portanto, não sinto que a base esteja à superfície da pele, sabem? Sinto que ela já se misturou bastante com a pele e com o skin care que eu tinha feito. Portanto, realmente está um bocadinho mais natural. Mas assim, ainda tenho que fazer corretor, pó e tudo mais nas primeiras impressões. Não há absolutamente nada que eu acho que justifique desperdiçar a base assim em água. Mas pronto, enfim, testámos. Não me parece que valha a pena todo o trabalho para colocar a base em água. Mas enfim, vamos ver também depois com o resto dos produtos se realmente note diferença. Vou só buscar um papel porque eu vi alguns testes desta trend em que testavam mesmo a transferência da base e que transferia muito pouco. Portanto, eu quero também testar isso. Então, já tenho aqui o papel. Vai rolo de rosinha porque era o que estava mais à mão. Ignorem a cor da base. Enfim, não... Não vamos olhar para a cor. Então, transferiu-o. Não noto que não transfira. Talvez um pouco menos que o normal porque ela está, como eu vos estava a dizer há bocado, realmente notas que a base assenta mais rápido colocando em água. Mas assim, transfere-me mesmo. Em todo o ar. Portanto, ela está a transferir. Portanto, não entendo o hype desta trend. Seguimos. A próxima trend é assim, a que eu estou mais entusiasmada a testar que eu acho que vou gostar. Parece-me que é do género de efeitos que eu gosto na maquilhagem. Que é a trend de ombre concealer. Ou seja, fica assim um concealer em DHB. Um corrector em DHB. Começamos do tom mais claro para um intermédio. Depois um bocadinho de blush. E depois misturamos tudo. Portanto, bora lá testar. Assim, nos vídeos que eu vi desta trend fica inacreditável. Fica aquele género de maquilhagem luminosa, jovial. Tipo, fui à praia, sabem? Então, I'm excited. Então, vou começar com este corrector de olheiras aqui que eu acho que é o que eu tenho mais claro. E vou colocar um pouquinho. Porque como vamos misturar muitos produtos não quero estar a colocar demasiado. de cada um. Depois vou para este aqui que também é clarinho mas é um bocadinho mais escuro do que este primeiro que eu coloquei. Por acaso, quase nem se não está a diferença. Mas, eu depois, colocando, me dá uma ideia que é assim um bocadinho mais escuro. Depois vou para este que é assim intermédio. Agora, peraí, deixem-me ver o vídeo para eu fazer certo. Que já não me mostrará agora o blush ou será a seguir. Ok, a última coisa é a blush. Portanto, ainda vou colocar um concealer antes do blush que é este aqui. Devia ter colocado este aqui um bocadinho mais para aqui. Estão a ver, mas olhem. Enfim, vai para aqui. E agora sim o blush. Há aqui uns vídeos em que colocam dois tons de blush um rosa claro e um rosa escuro. Como eu só tenho, literalmente, este blush líquido é o único que eu tenho. Portanto, só vou utilizar um tom de rosa. E, por acaso, eu ando viciada neste blush da Rare Beauty. É muito bom. E é super pigmentado. Portanto, vou colocar só mesmo um pontinho. E agora, vimmos aqui com a Beauty Blender. Esperamos tudo. Malta, amei. Super natural. Talvez coloque um bocadinho mais de blush. Porque eu amo blush. Mas amei. Acho que fica realmente super bonito. Super natural. Vou colocar aqui mais um pouquinho. Malta, próxima trend é fazer o contorno assim, super escupido para dar aquele efeito bela-radito, sabem? Assim, mega lifting, mega cara magra. Assim, tenho mixed feelings. Acho que pode correr bem como pode correr mal. vamos ver. Malta, isto é fascinante a quantidade de tendências de maquilhagem que ultimamente têm saído. Eu quase nem consigo acompanhar. Algumas deixam de estar tendência quando eu descubro-as. Ok, malta. Esta trend chama-se Cheek Bone Contour, hein? Bora lá. Socorro. Acho que isto não vai ficar muito bem a mim. Mas vamos fazer a mesma. Também vou colocar aqui um bocadinho no meu nariz. Malta, assim, primeiras impressões não gosto muito. Acho que não resulta muito bem. E acho que assim por causa vou com uma arma rechada. Enfim. Olha, eu vou colocar um bocadinho de correto. Isto não é trend, mas eu vou colocar um bocadinho de correto. Claro, aqui no centro. Que é para ver se fica o ar um bocado menos manchado. Malta, estou a sentir que estou a caminhar para um bad hair day e um bad makeup day. Snit. Agora vou colocar só um pouquinho de blush. Isto agora não é trend, mas vou finalizar a maquilhagem. Portanto, vou colocar um pouquinho de blush em pó. E vou agora matificar também o rosto. Vou utilizar este pó aqui da W7, que é o Banana Dreams. Tenho gostado muito de utilizar. Vou utilizar estes dois pincéis, este pequenino aqui para a zona das olheiras e este grande que eu tenho a Mago que é da Makeup Revolution que é assim gigantão. Então, ajuda imenso a poupar tempo na hora de matificar o rosto. Agora, a próxima trend é de olhos, que são os Siren Ice que são olhos de ceia e portanto é uma maquilhagem assim com um eyeliner mais alongado. Portanto, ao invés do eyeliner ir mais para cima em direção à pontinha da sobrancelha, ele é assim mais alongado para alongar o olho e também é alongado aqui no cantinho para dar aquele efeito assim mesmo olhar bem longo, sedutor, assim meio olhar semi-cerrado. e confesso que esta trend estou inútil asmalda para testar porque gosto muito deste género de alenas. Não sei se vai resultar muito bem no meu tipo de olho honestamente, porque eu tenho um olho assim mais amendoado e ele é assim um bocado mais descaído na pontinha, portanto, vamos ver se resulta bem comigo ou não. Vou utilizar castanho e preto vou fazer em degradê que eu tive a ver vários vídeos e há pessoas que fazem diretamente com eyeliner líquido, há pessoas que fazem com sombra preta, outras com sombra castanha, eu vou fazer o DHV do castanho com o preto que eu acho que vai resultar bem. Isto para mim que eu estou habituada a fazer eyeliner super levantadinho que eu gosto que acho que abre o olhar. Não é nada fácil. Outra coisa importante desta trend é que o eyeliner ele não vem aqui renta toda a linha superior das pestañas, ele só vai até meio, portanto, é só mesmo no cantinho interno e aqui na pontinha no canto externo do olho. Primeiro as impressões só com o castanho que estou a cortar. Vou agora intensificar um pouquinho com o preto. Vou usar agora então um castanho intermédio entre estes dois entre o preto e este primeiro castanho que eu coloquei para fazer mesmo aquele efeito de grande e agora vou vir assim com o pincel limpinho e vou só assim esfumar um bocadinho todos estes tons que eu coloquei. E tá, malta, eu consigo dizer perfeitamente porque é que esta trend está tão popular dos Sarah Nice porque realmente fica muito bonito. Agora, outra trend que também tem vindo a surgir são as Glossy Lid que é assim um efeito de pálpebras super glossy brilhantes portanto já vi isto a ser feito de duas formas que é com uma sombra muito cintilante e também com gloss quer seja assim uma sombra glossy ou quer seja mesmo com gloss de lábios. Eu acho como fiz este Siren Eyes este à andar assim olhar de sereia acho que vai ficar melhor a sombra porque senão acho que vou estragar todo este efeito se utilizar gloss na pálpebra portanto vou utilizar esta sombra assim que ela é super cintilante e vou colocar na pálpebra móvel por cima do eyeliner que eu acabei de fazer nossa sinto que isto estava a começar mal mas estou a sentir que está a evoluir de uma forma muito positiva gostamos gostamos muito agora vou utilizar só um pouquinho de máscara de pestanas tenho amado utilizar esta aqui e só um arranque é a Lash Class que faz assim um pestanão e para acentuar os Siren Eyes eu vou só colocar mesmo na pontinha das minhas pestanas que é para intensificar este efeito de olhar alongado para lábios temos aquela que eu diria que é a trend mais recente de todas estas trends que eu trago aqui hoje que são os Cherry Color Lips que no fundo são assim uns lábios avermelhados o gloss e portanto aquele efeito assim cereja estão a ver está muito na moda agora o Tomato Girl o Strawberry Girl e eu acho que esta trend de lábios assim mais avermelhados é um bocado o culminar de todas essas trends estéticas da moda e de maquilhagem que os trendes de moda refletem-se da maquilhagem e vice-versa então o primeiro passo é utilizar assim um lápiz com subtom mais frio e mais escuro então eu honestamente não tenho muitos lápis com subtons frios porque não fica muito bem em mim então eu acho que vou utilizar este aqui acho que é quente demais acho que vou utilizar este castanho que é o que eu tenho mais parecido com aquilo que eu vi o ideal é vocês utilizarem o subtom frio só que eu não tenho portanto vai este e portanto agora o primeiro passo é delinhar os lábios com o lápis agora o próximo passo que eu vou fazer é esfumar este lápis para o centro dos lábios com o dedo agora o próximo passo é dar batidinhas com o batom vermelho eu neste caso vou utilizar este lápis vermelho da Nars que ele é muito sequinho portanto eu acho que vai resultar bem neste género de maquiagem dar assim umas batidinhas no centro dos lábios tá e como acho que está demasiado vivido vou mostrar um bocadinho deste tom assim avermelhado rosado que é também do mesmo ah isto aqui que partiu ok mas pronto como eu estava a dizer vou então utilizar um bocadinho deste tom assim mais rosado então dá assim umas batidinhas só porque este vermelho está demasiado intenso para mim portanto vamos ter que adaptar um bocadinho a trend agora vimos novamente com o dedo e novamente esfumamos pronto estou a perceber perfeitamente porque isto é uma mega trend está a ficar muito bonitinho muito natural pronto e agora o próximo passo era utilizar um gloss assim bem avermelhado eu não tenho gloss vermelho portanto vou utilizar aquilo que tenho portanto vou utilizar este rosa avermelhado que é o que eu tenho e vou colocar assim um bocadinho e é só para colocar um bocadinho mais no centro não é assim para encher tudo o gloss malta eu gostei muito deste efeito de esfumar o lápis e o batom com o dedo não é prático para o dia a dia de todo ai deixa eu ver se não passa a janela não é prático para o dia a dia de todo porque é um bocadinho durável mas que fica bonito fica estou a gostar só colocar um bocadinho de fixadora malta assim estou um bocadinho alaranjada porque não escolhi bem o tom da pavla mas tirando esse pequeno grande detalhe vamos lá ao veredito final das trendes então relativamente à trend das sobrancelhas tenho que ser sincera estava à espera que ficasse pior do que o que ficou eu também não fiz literalmente a versão extreme desta trend fiz uma versão adaptada mais ou menos mas ainda assim acho que resultou super bem portanto é algo que eu voltaria a fazer não no dia a dia que é um bocadinho demorado eu achei o processo assim um bocadinho tudo demorado mas voltaria a fazer numa outra ocasião a trend da base na água não não vale a pena acho que não resultou muito bem eu também estou com uma base mais escura que o que devia mas ainda assim não amei a trend do ombre concealer adorei super vou usar e não acho que seja assim tão demorada porque na realidade acabo por colocar blush ao mesmo tempo que estou a fazer isso portanto até gostei bastante cheekbones contorno ou seja aquele contorno super marcado não adorei acho que não resulta super bem no meu rosto e acho que fica com o ar um bocado manchado portanto não voltaria a fazer siren eyes e glossy lids amei acho que foi das trend que eu mais gostei de todo este look portanto super voltaria a usar e recomendo muito que testem e os cherry cola lips também adorei não é algo que eu utilizo no dia a dia portanto não é assim super discreto nem prático de fazer mas que fica lindo fica gostei imenso e portanto foi tudo para o vídeo espero muito que tenham gostado já sabem se gostaram do vídeo deixem gosto deixem lá em baixo para o seu comentário subscrevam ao canal e ativem as notificações para ficar a parte de todas as novidades e nós vemos no próximo vídeo um grande beijinho tchau